Um belo dia vai chegar Muito depois, muito depois Bem tarde anoitecer E nessa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar É bem capaz de alguém jurar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer É bem capaz de alguém jurar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer Nossa paixão se radia com mais poesia Em dia de verão Fica mais iluminada Mais linda e dourada Com mais emoção Teu beijo me enlouquece Meu beijo te aquece E é tanto calor Que nosso peito se inflama E arde uma chama que chama de amor Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar Da gente se encontrar bem cedo Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Bem tarde anortecer E essa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar É bem capaz de alguém jurar Quem viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer É bem capaz de alguém jurar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer Nossa paixão é uma dança Que a gente não cansa Quer sempre dançar Ela se imortaliza Num sol pura brisa Das ondas do mar E quando isso acontece A gente se esquece Que a noite chegou É tanta luz e beleza Que vem a certeza Que o dia raiou Que um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar bem cedo Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher E só depois, muito depois Bem tarde anortecer E essa noite de luar A luz do nosso olhar Sem medo Vai iluminar É bem capaz de alguém jurar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer É bem capaz de alguém jurar Que viu o sol nascer É bem capaz de nunca mais escurecer Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Um belo dia vai chegar Da gente se encontrar bem cedo Vai brilhar o sol Vai brilhar o sol Um sol tão forte de fazer A noite encolher A noite encolher E só depois Muito depois Bem tarde anortecer A noite encolher A noite encolher A noite encolher E já a noite encolher A noite encolher